Salve, salve galera do canal do mexicano, sejam todos bem-vindos ao nosso humilde canal, canal feito de torcedor para torcedor, final de jogo, Ferroviário Atlético Clube Iguatu zero, dentro do PVzinho de açúcar, o Ferroviário fez o placar que no mínimo, no mínimo, no mínimo tinha que fazer, levar o empate lá para o interior do Ceará, o interior lá no Iguatu, Iguatu que vendeu caro a derrota para o time do Ferroviário, é um time bem ajustado, é um time de pegada, tem umas escapadas muito boas pela esquerda, o meu campo muito consistente, eu vejo o time do Ferroviário também nessa pegada, o Ferroviário que não está tão bem com a sua maior estrela, que é o Ciel, o Ciel não é aquele Ciel do ano passado, tem muitos jogadores que foram embora, chegou um técnico novo, já saiu o técnico, chegou outro no agora, sabe, e aí tem essas quartas de final, que eu não vou mentir para você não, eu quero que o Ceará pegue o time do Ferroviário, para não ter a viagem para o interior, não quiser, mas quando tu está tremendo, como é do Iguatu, não mano, não, o Iguatu também é duro, o Ferroviário também é clássico, sabe, mas eu vejo que o nosso achável, lá do Ceará vai pegar o Iguatu ou o Ferroviário, é mais duro do que Maracanã ou Floresta, né, olhando já para frente do Campeonato Cearense, né, o meu rival, o Fontaneiro vai pegar Iguatu ou Floresta, ou ele vai pegar Maracanã ou Floresta, é mais fácil do que o clássico das cores, ou o próprio Iguatu, que no ano retrasado tirou o Ceará e no ano passado o Ceará descontou. No jogo de hoje, no primeiro tempo, foi um jogo, sabe, com pouca chance, mas um jogo duríssimo no meio de campo, um jogo de muita marcação de ambos os times, sabe, os técnicos jogando junto com o seu time, e não vou passar pano aqui não, viu, seu Ciel não está jogando nada, já está na hora de pendurar a chuteira, né Ciel, sabemos que você está, quem sei aqui o líder da assistência seu que está no Ceará, que é o Eric Pulga, que para mim é o destaque do Campeonato Cearense, né, está fazendo falta o Eric Pulga lá no time do Ferroviário, tá, porque é um cara quebrador de linhas e fazia jogada. Agora, teve um pênalti para o Ferroviário no primeiro tempo, que não foi dado, não foi dado, e eu vou chegar aqui, não vou passar pano não, para mim o juiz errou. Agora, no segundo tempo, teve a expulsão para o Ferroviário, o Ferroviário jogou com a mais, soube, né, soube nesse momento tirar, né, tirar o placar necessário para levar para o Iguatú, numa jogadaça, numa jogadaça pela esquerda, o cara partiu para cima mesmo, a Eric Pulga e cruzou para trás, a bola foi batida, desviou na zaga, enganando o goleiro do Iguatú e morrendo lá no fundo do barbante do Iguatú. No meio da semana, o time do Ferroviário vai jogar pela Copa do Brasil, vale muita grana, vale muita grana. E o Ferroviário quer passar para a outra fase da Copa do Brasil, isso pode atrapalhar um pouco, né, o jogo de volta que é apenas sábado que vem contra o time do Iguatú, eu não tenho a certeza ainda se o Iguatú joga ou não pela Copa do Brasil, eu acho que não, né, mas o Ferroviário vai com tudo para cima desse jogo da Copa do Brasil, que eu nem me recordo contra quem time é, porque eu estou olhando, caso o Ferroviário passa para um jogo duríssimo de Copa do Brasil, entra muita grana, né, para o Ferroviário. E o Ferroviário, como todo time, precisa de dinheiro, está se estabelecendo agora, né, quer pagar nas suas cotinhas e daqui a pouco começa a Série C para o Ferroviário. E aí o Ferroviário, por exemplo, o Ferroviário indo para um jogo decisivo, do jogo da volta contra o time do Iguatú, classificado é uma coisa. Se o Ferroviário passa, né, se o Ferroviário é despachado da Copa do Brasil e vai jogar o segundo jogo contra o Iguatú, é outro jogo, é outro peso, né. Então eu vejo o seguinte, está na mão do Ferroviário? Está, né, porque ele joga pelo empate, principalmente se no jogo de live conseguir passar nos 25 primeiros minutos do primeiro tempo de pressão, de pressão, porque não é jogo para 3x0, 2x0, jogo muito difícil ser 2x0. É um jogo mais para 1x0 para ambas as partes ou um placar de empate. Eu acho uma contagem mínima ou um placar de empate. Mesmo o Iguatú passando a semana descansando, creio eu, né, para receber o time do Iguatú dentro de casa. E eu acho que lá a torcida do Iguatú, como se fez presente também no PV, vai lotar. Aí o Ceará, ó, eu, no caso do torcedor do Ceará, estamos de olho nesse jogo de Iguatú, Ceará, de Ferroviário e Iguatú no jogo de hoje e vamos ver também o jogo de volta, que é Iguatú e Ferroviário. Iguatú tendo que fazer um placar mínimo para ir para os pênaltis ou o Ferroviário querendo empatar para enfrentar o Ceará. Então nós estamos de olho, por isso que eu comentei esse jogo, que é um jogo muito importante para o Ceará no Campeonato Ceares. Um forte abraço, se você ficou até aqui, se você gostou dos comentários mexicanos, deixe um like, comenta aqui embaixo o que é que você achou. Vira aí o YouTube, porque amamos o Vozão. Vai, Vozão! Vira aí! Ceará! Tchau!